Bem-vindo ao programa Encontro com uma Palavra. Continuamos a nossa pesquisa no Antigo Testamento. E eu sou muito feliz que você esteja comigo acompanhando esse estudo. Já completamos o livro de Êxodo e agora vamos iniciar o estudo no livro de Levítico. Pessoas que estudam a Bíblia consideram o livro de Levítico como sendo um livro de difícil interpretação. Como já dissemos antes, estas pessoas que começam a ler a Bíblia o fazem muito bem até chegar à última terça parte do livro de Êxodo. Quando chegam nas especificações do tabernáculo no deserto. Isso aí reduz a velocidade do estudo e então quando chegam no livro de Levítico desistem de tentar entender a Bíblia. A palavra Levíticos significa aquele que pertence aos Levitas. Os Levitas eram os sacerdotes. Para entender o livro de Levíticos é absolutamente essencial que você entenda aquele pequeno tabernáculo no deserto, como foi chamado. Bom, eu já disse antes, a palavra tabernáculo significa tenda. Esta era uma tenda, uma pequena tenda no deserto a qual Deus ordenou Moisés para construir. Era uma tenda de adoração. Primeiro ela tinha uma pequena cerca em sua volta. Isso se assemelha a uma cerca de tela que conhecemos. Como eu já disse antes, você não ficaria muito impressionado se visse essa tenda. A área dentro da cerca era o pátio. Mais tarde o templo de Salomão foi construído nesse mesmo padrão. O pátio media cinco hectares e meia. Foi nesse pátio que mais tarde Jesus virou as mesas dos negociantes que profanavam esse lugar tão santo fazendo lá seus negócios. Mas na tenda de adoração o pátio não era tão grande. Não passava dos quatorze metros de largura. Se o pecador quisesse o perdão de Deus, ele iria para a tenda e então o sacerdote o encontraria no portão do pátio. Existiam lá algumas mobílias que possuíam um profundo significado. A primeira mobília era chamada de altar de bronze. Era como uma grande churrasqueira. Mas, claro, isto era muito sagrado. Durante todo o tempo o fogo era mantido aceso naquele lugar. O propósito desse altar de bronze era para sacrificar o animal que o pecador trazia para poder receber o perdão de seus pecados. Enquanto o pecador ficava no portão do pátio, o animal era colocado no altar de bronze. Ele jamais poderia entrar na tenda de adoração. No compartimento onde Deus se fazia presente, o pecador nunca poderia entrar. Quem entrava no lugar do pecador era o sacerdote. Primeiro de tudo, o sacerdote colocava o animal do sacrifício no altar de bronze, enquanto a fumaça do sacrifício subia até Deus. Então o sacerdote ia para a próxima mobília, que era o lavatório. O lavatório era composto de uma grande bacia. Esta mobília era muito bonita e sofisticada. Aquele era o lugar onde, cerimoniosamente, o sacerdote se lavava no lugar do pecador, que permanecia, lembrem, no portão do pátio. O tabernáculo, ou a tenda de adoração, era dividida em dois compartimentos. Existia um compartimento que era chamado de lugar santo. Havia ali um espesso véu que dividia esse lugar santo do compartimento interno, que era chamado de lugar santo dos santos. A glória de Deus habitava naquele maravilhoso lugar chamado santo dos santos. Como o sacerdote entrava na tenda de adoração e se movia entre a mobília que lá estava, eles se aproximavam da presença de Deus que habitava naquele lugar. Existia na tenda de adoração quatro mobílias diferentes. Após se lavar cerimoniosamente no lavatório, o sacerdote entrava para o lugar santo. À sua esquerda estava o castiçal. O castiçal era altamente significativo. Representava a revelação de Deus para as pessoas quando ele lhes deu a sua palavra. É muito claro para nós que eles não teriam tido o conhecimento desses procedimentos para se aproximar de Deus se ele mesmo, o Senhor, não tivesse lhes dado a sua palavra. Assim, o sacerdote, diante do castiçal, agradecia ao Senhor por ele ter revelado ao pecador, que ainda estava lá no pátio, que através de sua misericórdia ele poderia se achegar a Deus, ter o perdão e ter restaurado a sua comunhão com Deus. À direita havia a mesa dos pães. O propósito desta mesa dos pães era o mesmo que o maná simbolizou, ou seja, o símbolo da provisão de Deus. Isso fazia lembrar que Deus pode prover o nosso pão de cada dia. Deus abre suas mãos e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Ele pode nos dar o pão e a carne na estação de vida. Esse era o propósito da mesa dos pães. À frente da espessa cortina que bloqueava o lugar santo dos santos estava o altar de incenso. Nesse altar, o sacerdote fazia uma poderosa oração intercessória pelo pecador que estava aguardando lá no portão do pátio. Após esta intercessão, o sacerdote voltava ao pátio e o pecador era declarado perdoado de seus pecados. Ali, o sacerdote conhecia o próximo pecador que havia ido buscar o perdão de seus pecados e o procedimento era repetido. Durante todo esse tempo, o pecador apenas aguardava e não oferecia nenhum tipo de sacrifício, já que o animal que ele havia trazido foi morto e sacrificado. Quem intercedia por ele era sempre o sacerdote. Uma vez por ano, todas as pessoas se reuniam em volta da tenda de adoração. Nesta ocasião, o sumo sacerdote passava pelo véu e entrava no lugar santo dos santos oferecendo um sacrifício de sangue para o perdão dos pecados de todas as pessoas. Essa era uma ocasião muito especial. Isso acontecia apenas uma vez por ano. Diariamente, o sacerdote somente ia até o altar de incenso. Eu gostaria agora de olhar mais de perto para estas mobílias. Na verdade, vamos examinar uma de cada vez. Todos os artigos de mobília do tabernáculo tinham argolas especialmente colocadas em cada um para que, quando o povo voltasse a marchar, as mobílias pudessem ser levadas com facilidade. O altar de bronze realmente simbolizava o evangelho no Novo Testamento. Se olharmos para esta tenda de adoração, temos que dizer que cada artigo de mobília encontrado nela é um retrato de Jesus Cristo. Na verdade, todo tabernáculo é um retrato do Senhor Jesus. Quando o próprio Jesus disse que Moisés havia escrito sobre ele, sem dúvida ele estava se referindo à tenda de adoração ou ao tabernáculo. O altar de bronze nos fala sobre a morte de Jesus. Todos os animais eram sacrificados no altar de bronze e todos estes animais são símbolo da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então, temos claramente o altar de bronze falando a nós sobre a cruz do Senhor Jesus e ele nos diz Vocês não podem se aproximar do Santo Deus sem o sacrifício. Sem o sacrifício de sangue não existe nenhuma remissão de pecados. O altar de bronze nos diz que Deus é justo e santo. Deus deseja que sejamos também como ele, justos e santos. O Senhor Deus condena tudo que não é justo e santo. Deus sabia muito bem que nem em um milhão de anos você poderia ser íntegro ou justo o bastante para se salvar. Dessa forma, ele veio ao mundo em forma de um cordeiro e se ofereceu em sacrifício para que você e eu pudéssemos ser declarados íntegros, de acordo com a sua justiça. Isso é o que Deus fez. O que Deus espera de você e de mim é que criamos nessa verdade quando ele nos fala sobre isso. O altar de bronze nos fala disto. O que Deus é. O que Deus exige. O que Deus condena. O que Deus sabe. O que Deus fez. E o que Deus quer que façamos. Toda esta mensagem está cuidadosamente embrulhada no altar de bronze. Em resumo, o altar de bronze nos mostra que o pecador não pode se aproximar do Santo Deus sem o sacrifício. Isto fez ser necessário o sacrifício de Cristo na cruz. O artigo a qual chamamos de lavatório, onde o sacerdote ia cerimoniosamente se lavar antes de entrar no lugar santo, está dizendo para nós o que a Bíblia diz em muitos lugares. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Comunhão com Deus. Este é o último objetivo da tenda de adoração. Tudo se move para esta direção. A Bíblia muitas vezes compara comunhão com Deus com uma refeição. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus fala de comunhão com Deus como se fosse um grande jantar. E ele nos diz que Deus está convidando pessoas para esse jantar. As pessoas estão sempre achando desculpas. Ou é o trabalho, ou a mulher que se casaram, ou enfim, o mundo em que vivem, ou é o marido, enfim. O fato é que sempre estão achando desculpas. Não querem vir e participar desse banquete. Comunhão com Deus é descrita como um banquete ou lavatório. Está dizendo para nós o que nossa mãe nos dizia quando éramos crianças. Ei, lavem suas mãos antes de virem para a mesa. Lave-as antes de você vir para o jantar. Antes de você vir para ter comunhão com Deus, você tem que ser lavado e limpo antes de você vir para ter comunhão com ele. Esta era a mensagem do lavatório. Na sala superior, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos. Você lembra disso? Após ele ter lavado os pés de seis discípulos, ele chegou para lavar os pés de Pedro. Você sabia que o mestre foi exatamente para ter a oposição de Pedro? Pedro foi bem claro ao perguntar, você está vindo para lavar os meus pés? O senhor poderia ter dito, bem Pedro, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu já lavei os pés de seis homens aqui e agora é a sua vez. É exatamente isso, eu estou vindo para lavar os seus pés, Pedro, então fique quieto. Mas o senhor foi muito gracioso e paciente. Ele teve um grande diálogo com Pedro. Ele disse, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas você entenderá isso mais tarde. Foi aí que Pedro disse, você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus então finalizou dizendo, bom, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo em meu reino. Esta é uma grande verdade. Se eu não lavar você continuamente, então você não tem parte comigo, você não tem nenhuma comunhão comigo. Isto é o que Jesus estava querendo dizer. Ah, quando Pedro ouviu aquilo, e você conhece muito bem o impulsivo Pedro, não? Ele disse, ah, então eu quero um banho completo, lave minha cabeça, minhas mãos, me lave por inteiro. Se isso é necessário para eu ter comunhão contigo, eu quero tomar um banho agora, lava-me todinho. Bom, é, ali o senhor deu um grande ensinamento. Ele disse, Pedro, quando um homem tomar banho fora de casa, na volta ele sujará seus pés, porque eles estarão úmidos. Então, quando ele chegar na sua casa, não vai precisar outro banho completo, apenas lavará os seus pés. O que o mestre estava se referindo era o banho da regeneração. Tendo tomado o banho da regeneração, como caminhamos através desse mundo, nossos pés ficam sujos. Dessa forma, temos que continuamente lavá-los. A Bíblia nos diz, a lavagem pela palavra de Deus. Ela pode nos lavar diariamente. Ou em outras palavras, através da leitura e da meditação na palavra de Deus, permitiremos este poder transformador atuar em nossas vidas diariamente. Isto é o que simbolizou o sacerdote quando foi para o lavatório. E lá, com grande cerimônia, lavou-se a si mesmo enquanto o pecador aguardava no pátio do tabernáculo. Um dos artigos da tenda de adoração era o castiçal de ouro. Quando o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro, ele estava reconhecendo que realmente Deus é a fonte deste livro que nós estamos estudando agora. Ele estava reconhecendo que a palavra de Deus era a luz-guia para todas as situações. Ele estava adorando e agradecendo a Deus por ele dar ao pecador que estava lá no portão do pátio uma revelação de que ele poderia ser salvo e se aproximar de um Deus santo. Paulo diz no Novo Testamento, A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra fé muitas vezes significa a fonte da salvação. Eu acredito que o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro para agradecer a Deus por ele ter revelado a sua paz. O Senhor deu ao seu povo uma revelação da sua verdade quando deu a sua santa palavra. Esse também é um símbolo de Jesus, porque Jesus é a palavra, é a luz do mundo. E separados desta palavra, somos deixados em inteira escuridão. Como já mencionamos, o sacerdote ia também à mesa dos pães. Nesta mesa estavam os pães que simbolizavam o fato de que Deus sustentaria o seu povo e proveria toda a sua necessidade. No livro de Êxodo e no livro de Números, veremos o Senhor Deus fazendo isso de uma forma supernatural. Ele supernaturalmente supria todas as necessidades do seu povo. Acredito que Deus não quer que percamos a visão do fato de que Ele é a fonte do nosso sustento. Por isso também nos dias de Jesus, eles tinham, em pequenos templos, esta mesa dos pães. Esta é uma ilustração de como os líderes religiosos perderam a visão do propósito da lei de Deus. Uma ocasião quando Jesus estava questionando com os líderes religiosos o propósito da lei, a intenção da lei, o espírito da lei, Ele usou a ilustração de Davi. Nós veremos isso quando chegarmos na história de Samuel. Davi estava fugindo de Saul e ele e seus homens estavam com fome. Então ele viu um templo e uma pequena cidade. Bem, quando Davi viu o templo, lá estava a solução para a fome. Ele sabia que no templo teria uma mesa com os pães. Ele simplesmente entrou no pequeno templo e exigiu todos os pães. E Jesus assinou embaixo desta atitude de Davi. Os fariseus queriam apanhar Jesus com essa história, mas Jesus recomendou este fato, porque ele sabia muito bem que a mesa dos pães simbolizava a grande verdade de que Deus supre todas as nossas necessidades e nos dá o pão diário. Os fariseus e escribas eram tão legalistas que estavam levando essa mesma lei que significava o fato de que Deus pode prover para o seu povo para impedir que o povo de Deus, que estava com fome, pudesse ter o pão. A lei dizia que somente o sacerdote poderia comer este pão. Davi pediu-lhe para quebrar esta lei, porque o espírito desta lei era exatamente que Deus prove o pão para os seus filhos. Isto era o que a mesa dos pães simbolizava. O sacerdote se levantava diante dela e agradecia a Deus o fato de ele prover o pão diário para os seus filhos. Como o sacerdote se levantava ante o altar de incenso e intercedia pelo pecador que ficava lá no portão do pátio esperando, ele é um retrato de Jesus Cristo. O sacerdote era um retrato de Jesus, porque ele, Jesus Cristo, é o grande sumo sacerdote. No capítulo 17 de João, nós temos a oração do Senhor. A oração que temos em Mateus 6, também chamada de a oração do Senhor, essa deveria ser chamada de a oração dos discípulos, porque o Senhor nunca fez aquela oração. A oração do Senhor vem em João 17, quando ele orou por ele mesmo. As escrituras nos ensinam que Jesus é o grande sumo sacerdote, que ele está sempre orando e intercedendo por nós. O sacerdote entrava na presença de Deus representando o pecador ou o povo. O profeta recebia de Deus a palavra e a repassava para o povo. Mas era função exclusiva do sacerdote entrar na presença de Deus representando o povo. O sacerdote terminava seu ministério de intercessão quando se levantava diante do altar de incenso e orava pelo pecador. Nós já dissemos que esta tenda era dividida em duas partes, ou seja, dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo era o lugar santo dos santos. E era lá, no lugar santo dos santos, que estava a mais sagrada de todas as mobílias, a tenda de adoração. Era a chamada Arca da Aliança. Uma coisa muito importante nesse artigo tão sagrado é que ele simbolizava a presença de Deus naquele lugar. No Novo Testamento temos algumas grandes perspectivas desta tenda de adoração. Existem muitas partes da Bíblia impossível de se entender se não conhecermos a tenda de adoração ou o tabernáculo. Muitas e muitas partes do Antigo e Novo Testamento são difíceis de se entender, a menos que conheçamos o tabernáculo. O mais importante de tudo é que você realmente não entenderá o Evangelho de Jesus Cristo se não conhecer o tabernáculo e o significado de todas as mobílias, os móveis. Que existiam lá. Tem uma outra grande verdade no Novo Testamento que é simbolizada na tenda de adoração ou o tabernáculo. Esta é uma das mais dinâmicas verdades do Novo Testamento. O Novo Testamento diz Você sabe que o nosso corpo é templo da morada de Deus e que ele vive em você? Esta era uma dinâmica verdade para compartilhar com os judeus porque eles sempre tinham esta perspectiva. A divina presença de Deus estava na Arca. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, lá estava a Arca e a presença de Deus. Quando aconteceu o cativeiro da Babilônia e Daniel estava na Babilônia, mais tarde, chamada de Pérsia, ele sempre orava com sua face voltada para Jerusalém. Você sabe por quê? Porque ele acreditava que a presença de Deus estava na Arca, lá em Jerusalém. Ezequiel e os profetas usados para pregar para o povo no cativeiro tinham um tremendo problema. Eles pregavam sobre um Deus que ainda estava lá atrás em Jerusalém porque a sua divina presença vivia na Arca da Aliança. A grande dinâmica verdade do Novo Testamento é que nossos corpos são agora um templo ou um vaso onde está a presença de Deus, onde Deus realmente vive. Seriamente, esta é a dinâmica verdade do Novo Testamento. Se você tem decidido seguir a Jesus e ser seu discípulo, seu corpo é o templo da morada de Deus. Mas no tempo da peregrinação no deserto, o templo, o real recipiente na qual a presença da glória de Deus habitava, era a Arca da Aliança. Isto fez da Arca da Aliança a mais sagrada e importante mobília do tabernáculo. Existiam vários artigos importantes dentro da Arca da Aliança. Existiam ali as duas tábuas de pedra, na qual estavam escritos os dez mandamentos. Existia também o recipiente com maná que eles quiseram preservar e a vara de arão que, de uma forma supernatural, florescia. Tudo isso era mantido na Arca da Aliança. Acredite, é possível ver no Novo Testamento exatamente algo que se refere como se dentro do tabernáculo. Os artigos de mobília formam uma cruz. E isso não era acidental. O simbolismo é também muito bonito e não deve se deixar de observá-lo. Não deixe de ver Cristo Jesus através de toda esta tenda de adoração ou tabernáculo. Você começa a se aproximar do altar de bronze e então se move para o lavatório e para os outros móveis do tabernáculo. E temos, assim, um símbolo da cruz que se completa ao lembrarmos o que aprendemos sobre o sangue colocado no batente das portas das casas dos judeus na primeira Páscoa, lá no Egito. Os artigos do vestuário do sacerdote são também muito significantes. Aliás, tudo na tenda de adoração é muito significante. Eu não vou entrar em detalhes, porque estamos apenas fazendo uma pesquisa, mas todos esses detalhes, mais o que encontramos no livro de Apocalipse e no Evangelho de João e outros lugares da Bíblia, nos mostra que os judeus tinham um tipo de linguagem de sinais e símbolos. No livro do Apocalipse, vemos uma porta aberta no céu e, então, podemos ver alguém sentado em um trono. Ele se parece com um jaspe e uma pedra de sardes. Sobre o trono há ainda um arco-íris como uma esmeralda. Isso não significa nada para as pessoas não-judias ou pessoas que não entendem o Velho Testamento. Cada símbolo nesta revelação é um símbolo bíblico. Esta é uma das chaves que abrem o código para o livro do Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem escrita para o povo de Deus em códigos. Uma das chaves que abrem esse código é cada símbolo do Apocalipse é um símbolo bíblico. Por exemplo, essas joias mencionadas em Apocalipse 4 eram usadas no peitoral do sumo sacerdote. Essas pedras representam as doze tribos de Israel. Se você olhar para as pedras mencionadas no Apocalipse, uma se refere à tribo de Rubem, uma tribo de Benjamim e a outra tribo de Judá. Você conhece esse Jesus? Lembre-se, o Velho Testamento nos ensina que ele está vindo e nós o veremos ensinando no Novo Testamento que ele veio. Se você está se sentindo em trevas, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se você está espiritualmente vazio, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz mais para você. Eu quero completar a sua vida e fazer de seu corpo o meu tabernáculo. Nosso tempo hoje já se foi. No próximo estudo, vamos continuar olhando o livro de Levítico e entenderemos o papel do sacerdote como oficiante desta tenda de adoração ou o tabernáculo. Até o nosso próximo programa, então. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto